05 horas, vamos lá na bandeira do Embolo O irmão Bú chegando na garolinha de Reino de Fora Água de Fernando Botanque, Camaragãense, Roda de Venda, Jeppes e Juliano Duas semanas, vamos lá, esse escovo As duas linhas na água, Chico, Olinda, Maruposta e Terra Talhada mais nada Essa isca grande Chico ainda não batou Ainda não batou mas Mais uma hora ela pega, a água tá limpa, vamos dar, o ventilador tá menos do um, quase do zero. Mano, que bom todo. Vamos começar os trabalhos das gaiolinhas aqui de fora, de Reinaldo. É, meu irmão. Primeira câmbio das gaiolinhas, vamos dar, já descolou. Toescoa pescou bem, o primeiro e o último. Deu rumão. O primeiro deu mó de ariofó, mamutada. É, vem. É, mamutada. É, mamutinho Rubens Neto. É, vem. Deu uma melanota no primeiro, mamutinho, primeira canga. E o primeiro corre deu mó de ariofó. A bandeira tremulando e as gaiolinhas descolando. Vamos pra segunda montada. Chama na galanga. Deu um molúsculo. Show de bola. Já tem mais duas aqui fora pra gente descer, nunca. Ainda vou ver se dois mergulham pro baixo. Ficou, saiu nada. É, vem. Vou matar um rio, mamutada. Verão não, cê é mostrando. Mexe o bumbum para cá. Vai sofrer no beijo e vaca. Teve uma boca pra provoca. Hoje eu vou vadear. Segunda canga, mãoutada. Hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. Chama na galanga. E aperta a mura, cavalo de pau. Mas aqui tem menino. Chora logo. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada. A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada. Fecha o bumbum para lá. Fecha o bumbum para cá. Vai descendo bem de vaca. Bebeu na boca pra provocar. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada. A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada. Fecha o bumbum para lá. Fecha o bumbum para cá. Vai subindo bem de vaca. Teveu na boca pra provocar. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadear. No paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadear. O que é que remendar a moçada? Agora vamos dar um balde aqui. Dá pausa porque esse está arrombado. No paredão eu vou dançar. Esse não arrombou, meu filho. O pai de égua. Tem que pular. Tem que pular. É, Renato. Chamam a galanga. E aperta a burra cavalo de pau. Caso aqui tem menino. Jora logo. Hoje eu vou vadear. Hoje eu vou piritar. É isso aí! A cabeça da moçada Fecha o bumbum para lá Fecha o bumbum para cá Vai descendo bem de vaca Bebeu na boca pra provocar Vai de égua! Vai de égua! A gelomática gelada Fazendo a cabeça da moçada Feche o bumbum para lá Feche o bumbum para cá Vai sentir o bem de vaca Teve uma boca pra provocar Hoje eu vou adiar Hoje eu vou piritar Hoje eu vou adiar No paredão eu vou dançar Hoje eu vou adiar Hoje eu vou adiar Hoje eu vou adiar No paredão eu vou dançar É bem Chama a galanda E aperta a muro a cavalo de pau Casa que tem menino Chora logo Hoje eu vou adiar Hoje eu vou piritar Hoje eu vou adiar No paredão eu vou dançar Hoje eu vou adiar Hoje eu vou piritar Hoje eu vou adiar No paredão eu vou dançar A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada Deixa o bumbum para lá, deixa o bumbum para cá Vai descendo bem de vaca, bebeu na folga pra provocar Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou piritar Hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou piritar Hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada Deixa o bumbum para lá, deixa o bumbum para cá Renan sentiu coisa boa É bem, vamos para a terceira moçada A bandeira da Toyama tremulando com os mamudes E as gaiolinhas descolando, olha aí moçada Essa canga dela, essa canga dela não foi boa E a oriocopa de égua, rumã, saramu, budião Misturou, deu mais a galega do atoleiro Chama na galanga Vamos para a terceira ainda Vamos para a terceira É bem, dez e meia moçada, bandeira tremulando E o mamudes finando, última canga, melou a nota É bem Último cofre ainda deu cinco, seis rumão, mamudada Olha o pai, olha o pai, olha o pai, o pistulou Senti isso bem, irmão Senti o coisa boa, mamudada A caixinha está com a cheia E deu o seramu, o pai Diego, o repartoleiro Olha para aqui, mamudada Olha a água e o Zantune Que tadinho, olha a paiva Olha a paiva dele aqui embaixo Que é paibudo É bem Melou as gaiolinhas Agora a gente vai descer, mamudada Ainda tem os corros lá por baixo A gente não sabe se vai pescar hoje ou amanhã Eu ainda vou mergulhar Mesmo assim não vai dar Porque só tem essa caixinha, não vai ir Tá ligado, Renan? Não tem como encher, mamudada O gelo não vai dar Ela já vai encher praticamente agora Melou a moto Aqui é a guaiuinha, mamudada E todinha Vai, Rubens Neto Mamutinho Roger Vamos descer que ainda vou mergulhar, mamudada As caixas dos peitos estão doidas Mas o mamutinho velho vai ver se dá os quatro mergulhos ali por baixo Se disse coisa boa, foi, Renan? Ele não sentiu coisa boa Agora ele tá meia pedra, meio tijolo, mamudada Ele teve um problemazinho na... Mesmo problema que eu tive da outra vez Infecção urinária Mas já tá quase bom Olha o irmão Olha o irmão aparecendo Chama na calanga Deus abençoou, mamudada Deus abençoou, irmão Mute E a bandeira tá tremulando E o ventilador mendua Toyama, motores do Brasil Olha aí, gaúcho Paulo Minucci Bruto não Você ia mostrando madeirão breque, mamudada Tá batizado em madeirão breque É, bem Agora vamos arrem essa cama e vamos descer com o boi de gai Água limpa Show de bola A bandeira tem um monte de bomba voltando Dois mergulhos voltando ao final Agora é para o Lube A linha tá na água Tico, mas forte que não seja a melhor Ele sabe que o patrão de estalhar tá aqui pra lá Chama na calanga Chama na calanga, mamudada A bandeira tá tremulando e o irmão Mute voltando Ainda tem os dois mergulhos ali, mamudada Deu papel na boca Fica ali A gargulha, que peça isso que é o irmão que tem medido Caramba Que pedão, muita caramba Caramba Ainda peguei quatro peixes, traúdo Aí já tá o vivo Se disse o que aí não? Se viu a parda Ó, vem Agora vai para o atroleiro Agora vai para o atroleiro Caramba Vai Vai É pra dele tremulando E o mamudu voltando Show de bola Ele até papelava Agora é a hora do atoleiro A moda Bogute Melhor Ele foi bonzinho, meu cara Vamos cacinhando devagarzinho por aqui E preparar aquele atoleiro Show de bola E agora vai para o atoleiro Como você não está E agora vai para o atoleiro Aliga